Meu amor, você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só, entrega a solidão Você chegou e encheu de amor meu coração Tudo de bom é você, você Sonho e desejo em te ter Mesmo distante eu te amava Mesmo distante eu te amava Te amava Há muito tempo eu te esperava O amor chegou pra ficar O seu olhar me ama e meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pode ver É, a verdade tem que ser dita Oh, mas é por demais Vem, meu amor, você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só Quando eu estava só Entrega a solidão Você chegou e encheu de amor meu coração Tudo de bom Tudo de bom É você É você Você Eu sonho e desejo em te ter Mesmo distante eu te amava Te amava Eu quero o que eu sempre 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 Chora não, coleguinha Eu quero o que eu sempre